Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro assustou os funcionários deste posto de gasolina, na manhã desta segunda, 10 de outubro. O posto fica localizado na avenida Professor Newton Lins, zona centro-sul de Manaus. A caminhonete lançou o veículo na direção de uma bomba de gasolina, que com impacto foi arrancada do chão. Os bombeiros foram acionados e controlaram a situação. O tenente, Joselino Monteiro, explicou como foi feita a ação para evitar qualquer tipo de acidente. Isolamos o local e tiramos o risco de uma possível combustão, uma explosão. Cortamos a parte elétrica e estamos aguardando a perícia. A condutora do carro sofreu pequenas escoriações e foi levada pelo SAMU.